Música Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma caixa para kit de banheiro de casamento e hoje eu vou ensinar o noivo, então vem comigo Primeiro eu vou pegar uma caixa de MDF e a tinta preta Vou começar pintando toda a caixa de preto Música O próximo passo é pegar a tampa Vou pegar a tampa e vou medir com uma régua o centro da tampa Depois vou jogar 5 cm de cada lado E para baixo uns 12 cm E vou ligar os pontos fazendo assim um triângulo Música Vou pintar toda a tampa, menos a parte onde eu fiz o triângulo Música Quando terminar de pintar toda a tampa é a vez de pintar o triângulo E eu vou pintar de branco porque ali é a blusa do noivo Música Música Vou pegar uma fita de seda preta e vou colar com uma cola quente Em volta da blusa do noivo Assim fazendo a gola do terno Música 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 Em seguida vou colar um lacinho Para ser a gravata E umas pedrinhas para serem os botões Caso você não tenha pedras Você pode colar botõezinhos também Música Quando a sua caixa estiver pronta É só você colocar os produtos da sua preferência Que você queira oferecer para os seus convidados Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Um beijo e até o próximo vídeo Música 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 Música